E aqui é corrida direto, bora lá seus mole acabado, bora pra corrida, bora pra corrida, é da largada Vai simbora, não larga bem o Ramon hein, não larga bem o Ramon Vem com tudo Henrique, Henrique veio por dentro lado a lado os pilotos Olha só, acabou dando um erro aqui Do controle né Agora voltou, agora voltou, mas tá perdendo o som cara, coisa louca Fernando Muniz é o primeiro, Ramon Lima o segundo, Henrique Aires o terceiro Lucas Cordeiro é o quarto, o Norton Mota é o quinto, o Rodrigo Melo é o sexto Coloca o carro por dentro, vem Rodrigo Melo pra fazer a ultrapassagem Rodrigo Melo Foi com tudo, meteu o carro por dentro, fez a ultrapassagem Lucas Cordeiro é o quarto, Melo é o quinto, Norton é o sexto, Arthur é o sétimo, Diego Ramírez é o oitavo Gerson Bolha é o nono, Pedro Razo é o décimo, Rafa Lobo é o décimo, primeiro Ian William é o décimo, segundo O Faiola Guiara é o décimo, terceiro vai botando pressão pra cima do Ian O Jajá vem na décima, quarta posição E o décimo quinto é o Strong Já com problema no bico ali o Strong Lá na frente o Fernando Muniz O Ramon é o segundo Ramon é o segundo Ramon é o segundo colocado, Henrique é o terceiro O Ramon vai com tudo pra cima do Fernando Muniz Vai pegando o vácuo, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora Jogou o carro por dentro, vem Ramon Lima, vem Ramon Lima Lado a lado pra fazer a ultrapassagem Ramon Lima agora Volta pra primeira posição Voando baixo o moleque tá demais O moleque tá demais O Fernando Muniz, agora é o segundo colocado O terceiro é o Henrique Olha o Henrique aí Vai chegando pra cima do Fernando Que traz com ele o Lucas Cordeiro A gente tá falando de Red Bull, Mercedes Red Bull, Mercedes Ferrari Haas, Ferrari São os sete primeiros colocados Olha como o Henrique vai botando aquela pressão medonha pra cima do Fernando Muniz Vai ali Mas fuga ali Na traseira do Fernando Muniz Henrique vai com tudo pra cima Lucas Cordeiro também Tá colado, colado, colado Vem Fernando Vem Henrique Vem Henrique É agora Fernando se segura bem Se segura bem Vai sair mais embalado ali o Henrique Vem com tudo Vem colado Vem colado Vem colado Gustavo O Silvio Henrique tá papando pra cima do Fernando Muniz É Fábio Estão tudo no mesmo ritmo aí O Fernando tá segurando Parece que o Henrique As Red Bull Eu tinha falado que a Mercedes O Jardim ia estar com o ritmo mais forte Mas as Red Bull Tá mostrando que Acabou dando um toquinho ali Perdeu o bico Vem Lucas Cordeiro E o toque E o toque Rodou 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 Olha só no replay Olha só O toquezinho Acabou rodando O Lucas Cordeiro Com o Henrique Aires Fernando Muniz é o segundo Henrique é o terceiro O Norton Agora vai com tudo pra cima Vem por dentro o Norton Vem pra fazer a ultrapassagem Pra cima do Henrique Foi lá fora o Henrique Ele que tá com problema no bico Agora o Norton é o terceiro Arthur Luiz é o quarto Henrique caiu pra quinta posição Quinta posição pro Henrique Rodrigo Melo É o sexto colocado Diego Ramirez É o sétimo Gerson Bolha é o oitavo Pedro Haas é o nono Faiol é o décimo Lucas Cordeiro É o décimo primeiro Vai tentando pegar o vácuo Coloca o carro de lado Vem por fora Norton Por fora Pra fazer Ultrapassagem Olha só no replay Veio por fora Acelerou Foi-se embora Assume ali A segunda posição Linda Ultrapassagem Do Norton Sensacional hein Passou por fora ali Grande ultrapassagem Lembrando que O Norton e o Fernando É uma briga interna E a equipe Estão os dois se respeitando E é isso aí Tô colocando o barco aí Excelente resultado Vai de lado Segura Gerson Bolha Vai lá fora Levanta Poeira Lucas Cordeiro Vem com tudo Pra cima do Bolha O Cordeiro Quer a sexta posição Gerson Bolha Gerson Bolha Ficou por dentro Vem Lucas Cordeiro Pra fazer Ultrapassagem Olha só Gerson ficou por dentro Foi-se embora Fez a ultrapassagem Olha o Rodrigo Melo Olha o Rodrigo Melo Vem pra fazer Ultrapassagem Rodrigo Melo agora Décima primeira posição Quem vem também É o Jajá Pra cima do Faiol Faz a ultrapassagem Agora o Jajá É o nono Pedro oitavo Gerson Bolha O sétimo Lucas Cordeiro É o sexto E vai botando Aquela pressão Medonha agora Pra cima do Diego Ramirez Olha o Cordeiro aí Não quer perder tempo Vai voando Pra cima do Diego Ramirez Diego Ramirez É o quinto Colocado Lucas Cordeiro É o sexto Vai por dentro Vai por fora Se segura Ali bem Diego Ramirez Lucas Cordeiro Vai botando Aquela pressão Medonha Pra cima do Diego Ramirez Vem Lucas Se segura Diego Ramirez O carro vai lá fora Balança Ele pega o vácuo Vai com tudo Lucas Cordeiro Vai abrir a asa Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora O Diego Ramirez Ficou no meio Vem Lucas Cordeiro Meteu o carro por dentro Lado a lado Pra fazer Ultrapassagem Olha só no replay Pegou o vácuo Colocou o carro por dentro Foi embora Acelerou Agora Top Five Pro Lucas Cordeiro Quarta posição Pra Arthur Luiz Fazendo uma corridaça De raça Uma corridaça O Arthur Luiz Tá de raça Na quarta posição É o quinto Diego Ramirez É o sexto E vem por fora Pra fazer Ultrapassagem Diego Ramirez Veio por fora Colocou pressão Fez a ultrapassagem Agora é o quinto Já já é o sexto Henrique é o sétimo Pedro Razo Parou É o oitavo Gerson Boller Também parou É o nono Rodrigo Mello É o décimo Strong É o décimo primeiro O Rafa falou É o décimo segundo Vamos andar um pouquinho Aqui com o Strong Destaque no momento Ele tá de toro rosto Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Já já jogou O carro pro meio Da pista Teve um lag Medonho ali agora Fechou as portas Ali A sorte que ninguém bateu Um lag Daqueles Vem no freio Traz o carro Sai de lado Essa vale replay Amigo Olha só O carro saindo De lado Ele segura Mas ele foi Uma fininha Vem pegando o vácuo Vai por dentro Vai por fora Jogou o carro por dentro Vem Henrique Vem Henrique Henrique Pra fazer Ultrapassagem Henrique Aires Agora Sétima posição Pra ele Vem se recuperando É diferença dele Pro Gerson Bolha 11.3 Vem Henrique Vai por dentro Vai por fora Gerson joga o carro Por fora Agora Henrique Joga o carro Por dentro Lado a lado Lado a lado Lado a lado Pra fazer Ultrapassagem Henrique 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 Olha o Rafa Olha o Rafa Que vai com tudo Pra cima Fica lado a lado E o toque A batida O toque A batida Vamos ver No replay Vamos ver No replay Olha só Nossa Deu o toque A sua primeira A primeira Vez Aqui na Reality Começamos O Japão Com dois Vencedores Pela primeira Vez Na reality Luiz Felipe No 50% Agora Ramon Vem Ramon Lima Pra vencer Pra vencer No Japão Poucos metros Pra eles Então Pra você Ramon O tema Da vitória Ramon Lima Agora Você tem O V de vitória No ícone Venceu O grande prêmio Do Japão Ramon Lima Venceu E convenceu Todo mundo E meteu Volta rápido Todo mundo Sabia Que ele Tinha Um grande Potencial Comemora Sua vitória Na reality Veio De Red Bull Olha A alegria Dele Gustavo Silva Grande Corrida Do Ramon Merece Tem talento Eu sempre Falei isso Pra ele Singapura Foi decepcionante Pra ele Mas eu falei Você vai ganhar Ainda uma Você vai ganhar Chegou o dia Música 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 A CIDADE NO BRASIL